No Vale do Aço, um deficiente visual será indenizado em 20 mil reais por danos morais depois de ser agredido ao entrar por engano em um banheiro feminino. Na época, o caso foi registrado em Coronel Fabriciano, né? A Gisele Ferreira tem detalhes dos desdobramentos desse caso pra gente, né? Quanto tempo isso demorou pra ser julgado, hein, Gisele? Pois é, Nico, este caso foi julgado cinco anos depois de ter ocorrido. Aconteceu em 2018, o homem que não enxerga do olho direito e possui baixa visão do olho esquerdo, ele contou à polícia este caso, né? Ele foi, inclusive, levado à polícia, que entrou sem querer no banheiro feminino. Depois que ele entrou nesse banheiro feminino, ele foi agredido por um vigilante do estabelecimento comercial. Este vigilante alegou ali no processo que este homem estava embriagado, o supermercado alegou que não intervém sobre essa situação e a justiça entendeu, então, o ganho de causa pra este homem que possui limitação visual. Ele disse, né, que acabou não percebendo que estava entrando no banheiro feminino e que, por isso, ele não deveria ter sido agredido. Ele acabou sendo agredido pelo vigilante, inclusive, foi levado pra um pronto-socorro na época e o caso acabou virando caso de polícia e foi levado à esfera judicial e o homem agora sendo indenizado em 20 mil reais. Volto com você, Nico. Desfecho do caso, então, né, Gisele? Desfecho do caso, então, né, Gisele?